Salve, salve galerinha BR! Bom, no tutorial de hoje eu quero estar trazendo para todos os amigos o programa Horizon na versão 2.8.5.0 Bom, o que muda nesta versão do Horizon comparada com as versões anteriores? Bom, as ferramentas utilizadas no Horizon nesta versão estão muito mais estável, foram corrigidos alguns bugs referentes às versões anteriores e nesta versão o Horizon vai inicializar muito mais rápido aí na sua máquina, beleza? Tanto que se você utiliza o Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ou Windows 8.1 Pro ou versão superior, beleza? Qualquer sistema operacional superior a esse, tipo o Windows 10 e tudo mais, você vai poder utilizar esta versão do programa Horizon. Lembrando que para o programa Horizon poder funcionar no seu computador de forma correta, você tem que ter a versão do Net4Walk 3.5 ou superior instalada na sua máquina porque apenas com o Net4Walk 3.5 ou superior o Horizon consegue então funcionar de forma correta aí na sua máquina, beleza? Então vamos lá, vá aqui embaixo na descrição do vídeo, faz o download da versão do Horizon 2.8.5.0 e vamos ao modo de instalação que eu vou mostrar a principal das novidades que eu diria para você e as funcionalidades do programa Horizon começa a partir de agora. A forma de instalação não é dificultoso, tá? Deixa eu colocar aqui no centro. Instalou, ele vai ficar deste jeito, ele vai vir deste jeito aqui, ó, zipado com o WinRAR. Você tem que ter o WinRAR ou o SetZip para poder extrair o arquivo executável e assim instalar o programa Horizon na sua máquina. Então você clica com o mouse direito, vai sempre na opção, no meu caso eu estou utilizando o WinRAR, clica em extrair aqui e espera a extração do arquivo. Ele vai extrair esta pasta aqui, ó, deixa eu colocá-la aqui no centro, beleza? E extraindo esta pasta, abre ela, terá dentro um arquivo executável, informando que se trata da versão do programa Horizon, a versão 2.8.5.0. Aqui é muito simples, dá dois cliques em cima dela, vai abrir uma telinha para você executar como administrador, se você estiver utilizando a versão do Windows, perdão, e dá um nest, um nest, nesta parte também um nest. Nesta parte aqui, ó, é importante que você deixe preenchida esta caixinha Create Desktop Icony, que é para poder criar um ícone aqui na sua área de trabalho e facilitar o manuseio e a utilização do programa. Então você deixa esta caixinha preenchida e dá um nest e o install. Automaticamente ele vai instalar, é muito rapidinho, não tem dificuldade nenhuma. Ali está perguntando para você se eu quero abrir o Horizon agora, beleza? Vou clicar em Finish para poder abrir o Horizon, então vou colocar ele para cá. E já foi criado aqui na minha área de trabalho o programa Horizon, o atalho, tá? Eu vou fechar e você vai ver como ele vai abrir muito rápido, ó. Eu vou arrastar o ícone que foi criado aqui na minha área de trabalho para o centro, para que você que está em casa possa ver e entender como está sendo, como é que eu diria para você, não como você vai ter um melhor desempenho, mas como ele está funcionando muito melhor. Olha só, eu vou dar dois cliques nele. Você vai ver o quê? O tempo não só de resposta do programa Horizon, mas ele não vai ter nada que impeça a abertura direto no sistema, beleza? Então olha só, o programa Horizon já está aberto e aqui eu posso fazer qualquer mudança que me cabe ou me convém a ser efetuada nessa versão. Lembrando que eu vou clicar aqui no MISC, vou clicar aqui em About e vou mostrar para vocês que eu estou na versão 2.8.5.0. Viu? Muito simples, não tem nenhuma dificuldade e é muito fácil o manuseio de instalação do Horizon nessa versão, beleza? Eu espero que com essa versão ele corrija muitos bugs, tá? Lembrando que em algumas máquinas não há necessidade de você instalar e executar o programa Horizon como administrador. Executar, beleza? É você abrir o programa Horizon deste jeito aqui, ó. Tá? Você só dá dois cliques e abre ele sem estar no modo de executado como administrador. Porque em algumas máquinas ele bloqueia a utilização e alguma funcionabilidade do Horizon se você executar como administrador. Em outras máquinas ele exige então que você utilize como administrador. Então verifique aí em qual das funcionabilidades se cabe melhor aí na utilização do programa Horizon em sua máquina nessa nova versão, a versão 2.8.5.0, beleza? Bom, galerinha, eu espero ter ajudado vocês aí com mais esse vídeo trazendo a nova versão agora de 2015 do programa Horizon, beleza? Eu vou ficando por aqui. Eu quero desejar aquele grande forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!